Você já comeu pera cozida no vinho branco com canela, com sorvete de canela? Hoje eu vou te ensinar peras cozidas no açúcar com vinho e canela, que é uma receita super simples e ao mesmo tempo muito sofisticada pra você fazer pra sua família no final de semana. Vem comigo que hoje no Cozinho Sofisticadamente Simples eu vou te ensinar a fazer peras cozidas no vinho com canela e sorvete também de canela. Bora! Vamos aos ingredientes que são super simples. Vinho branco seco, eu tô usando aqui um vinho tipo chardonnay. Não precisa ser vinho muito caro, mas também você não vai usar um vinho muito barato, nem um vinho doce, porque senão você vai acabar estragando a sua receita. Pode usar um vinho aí na faixa de uns 40, 50 reais, que vai ficar uma sobremesa perfeita. Eu tô usando essas peras pequenininhas, que são lindas e delicadas, chama pera tipo Ercoline, mas você pode usar a pera que você quiser. Dê preferência pra uma pera mais dura. Não pegue uma pera muito madura, porque senão ela vai desmanchar. Então pegue uma pera de vez, como a gente diz lá em Minas, né? E que seja mais firminha. Canela em pó, canela em pau, açúcar e sorvete de creme. Bora que essa receita é muito simples e muito fácil de fazer. Aqui, ó, eu tenho uma panela. Vou colocar aproximadamente um litro de água. A água já tá quente. E eu vou acrescentar uma xícara de açúcar. Ah, eu estou! Ah, Dri, sempre me faz bagunça, gente. Dá um oi pro pessoal do YouTube, Dri. Dá um oi, pessoal. Voltando, uma xícara de açúcar. Vou acrescentar dois palos de canela inteiros. Se você não tiver canela em pau, pode colocar uma colher de chá de canela em pó. Isso é maravilhoso. Bom, começou a ferver aqui minha água com açúcar. Você vai ver que o açúcar já derreteu. Eu vou entrar agora com meia garrafa de vinho branco seco. Tem que ser, gente, o suficiente para as peras ficarem submersas e cozinharem todas por igual. Enquanto aqui tá cozinhando, tá apurando os aromas, eu vou descascar as peras. É super importante vocês já deixarem essa parte do preparo feita, porque se você descasca a pera e deixa ela pra fora, ela escurece. Uma opção também é você deixar um bowl de água com gelo, descasca a pera, deixa na água com gelo e depois coloca na sua mistura. Descascador de legumes desses básicos, gente. Isso aqui não pode faltar na cozinha de uma pessoa, aluno Felipe Caputo, do Cozinha Sofisticadamente Simples. Olha só, é uma mão na roda, tira bem fininha a casca, olha que belezura, e não machuca a sua pera. Eu gosto, gente, de tirar uma fatia bem fininha da bundinha dela, porque na hora de você servir no prato, como ela vai estar com a cauda, se ela tem essa bundinha plana, ela fica em pé bonitinha no prato e fica lindo, tá? É legal, gente, vocês irem deixando na água com gelo, porque se você descasca a primeira e já coloca direto na panela, quando você chegar na última, os pontos de coquição vão ficar diferentes. Aí você vai ter uma pera muito cozida, a primeira que entrou, e a última talvez vai ficar muito dura. Então isso aqui garante que você consegue fazer tudo no seu tempo e todas as peras chegarem no mesmo ponto no final da receita. Eu sou alucinado com essa receita, gente. É uma coisa tão simples e tão sofisticada ao mesmo tempo. Peras descascadas. Pode vir direto aqui. Aí, pessoal, uma maldade que vocês têm que ter é de entender que a pera menor, como a Ercoline, que é essa que a gente tá usando, vai cozinhar aí de, no máximo, em 15 minutos. Tem que ficar atento e ir olhando o ponto pra ela não passar, senão vira uma meleca. Se for uma pera grande, vai demorar 20, 25 minutos. Então pega um garfo, pega um palitinho, vê o ponto dela. É gostoso, porque ela tem um pouco de textura ainda, que ela não fica molenga e desmanchando. A gente chama de al-den. E agora a gente vai preparar o nosso sorvete de canela. Eu deixei esse pote de sorvete de creme pra fora do freezer, uns 10 minutos, porque ele precisa de estar não muito duro congelado, senão a gente não consegue bater. E eu vou bater ele num processador com canela em pó. Vou voltar com ele pro pote e a gente vai levar pro congelador. Tem que ser rápido, gente, pra ele não descongelar por completo. Vou entrar, ó, com mais equivalente a uma colher de chá de canela. Aqui eu usei 500ml de sorvete de creme. Ó, bateu, misturou, tá pronto. Aí volta pro pote e volta pro congelador. Aí aqui, pessoal, eu vou voltar no mesmo pote que eu comprei o sorvete. É óbvio, gente, que ele vai mudar a textura, tá? Mas tá tudo certo. E aí a gente vai congelar ele de novo. Bom, pessoal, então corrigindo o tempo, a minha pera cozinhou 20 minutos até ficar macia, mas ainda com textura, como eu falei pra vocês. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar ela da calda. Vou aumentar o fogo e vou deixar a calda reduzir pela metade. Fica muito mais gostoso na hora de servir, ela não fica tão líquida. E aí você vai e corta a pera, passa na calda, passa no sorvete de canela. É uma maravilha. E eu gosto, olha, de tirar ela quente assim e já levar pra geladeira. Que ela vai dar um choque térmico, para de cozinhar e fica bem bonita. Bom, você pode servir a sua pera fria, você pode servir ela morna ou você pode servir em temperatura ambiente. Eu acho muito legal, muito gostoso, servir ela morna com o sorvete gelado. Fica uma delícia. Se você quiser fazer uma farofinha de castanha, uma farofa de amendoim, colocar um crocante, alguma coisa, super combina também, que dá um croque a mais. Olha que linda que elas estão. Olha que espetáculo, gente. Coisa mais linda que tá essa pera. Tá vendo que ter cortado a bundinha dela, mantém ela firme. Se quiser colocar aqui um pouquinho de açúcar, pro seu sorvete não ficar dançando no prato, é legal. Olha aqui o sorvete, olha. Eu precisava de ter esperado mais, tá, gente? Ele ainda tá um pouquinho mole. O ideal seria ele ter ficado mais uma horinha. Mas como a gente tá em gravação... E aí é legal vocês servirem a calda também. Se quiserem colocar o pauzinho de canela só pra decoração, pode. Lembrando que não pode comer, hein? Tá pronto. Olha que legal, ela tá com textura ainda pra partir. Lembrando, gente, que o sorvete estando completamente gelado, ele não vai escorrer essa calda. Não que essa caldinha aqui não seja maravilhosa. Aí, ó, isso daqui é um escândalo. Se você não quiser servir com sorvete de canela, pode servir com sorvete de doce de leite, com sorvete de chocolate amargo e por aí vai. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva pra você não perder as novas receitas. Também não se esqueça de... E não se esqueça também de clicar no link que tá debaixo aqui do vídeo pra participar do Cozinha Soficificadamente Simples, que é um evento que eu faço de vez em quando, via de regra de quatro em quatro meses. É um evento online gratuito que você tem a oportunidade de cozinhar ao vivo junto comigo. Tô te esperando. Beijo.